Seja por um extremo, por um motivo ou pelo outro, você não pode negar que a humanidade é incrível. O ser humano é incrível. Incrível no sentido mais puro da palavra, assim. Seja tanto pra descobrir partículas de Deus, lá o Boston de Higgs, como pra endeusar figuras como o MC Bin Laden. O ser humano é incrível. Hoje em dia, sei lá, se te dar a tela, se falar, eu quero virar uma ovelha. Eu quero virar uma ovelha, você vira uma ovelha, você toma um comprimido. É, 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 espetacular. Mas o ser humano não consegue. Eu não tô pedindo demais. Eu não tô pedindo demais. Eu não tô. Eu podia estar pedindo demais, mas eu realmente não tô pedindo demais aqui. O ser humano não consegue inventar uma porra de uma cura pra uma coisa. Nariz entupido. Não existe. Não existe. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ver uma garrafa de dolly no cu e se jogar dentro de um vulcão que ainda não existe Ô Lucas, mas e o rinossauro, pinga rinossauro, você fica bom rapidinho É, fica bom nos próximos 13 segundos, depois você já tá... E eu tô falando isso porque eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu tô com o nariz zoado agora Eu tava com o nariz zoado semana passada Eu tava com o nariz zoado mês passado Eu tava com o nariz zoado no semestre passado Eu estava com o nariz zoado no ano passado Ele ainda não melhorou Ele não melhora, ele nunca vai melhorar Ele não tem cura, é uma doença crônica Ele morreu Eu nunca tive rinite, bronquite, asma, não tive porra nenhuma Mas eu tenho a porra de um negócio que o meu nariz ele não volta mais ao normal Por nada dentro do mundo eu tô ficando curioso Meu, isso aqui na hora de comer A gente pode considerar que a gente tem 3 vias aéreas aqui de fácil acesso Que são 2 aqui no nariz e 1 na boca Só que aí você tá usando a da boca pra comer Aí sobram 2 vias E adivinha só 2 menos 2 é igual a 0 Tá ruim, né? Tá ruim, não tá legal, né? Mas deixa eu te levar pra hora que eu durmo Aquele mesmo esquema Deve ter chegado a notícia pra você aí Que é o seguinte Pra gente continuar vivo Tem todo aquele lance de que a gente precisa meio que respirar O tempo todo, assim Toda hora a gente tá respirando Pode perceber, não é sério E essa lei se aplica também na hora de dormir Aí é aquela mesma matemática, entendeu? Você vai ter que usar a sua boca pra respirar Porque aqui não passa nada Não passa nada Não passa oxigênio ali Não passa só 2 ali Não passa Você vai dormir de boca aberta Ai, que fofinho, Lucas Você dorme de boca aberta, né? Você deve dormir tipo assim Não, não é assim É assim E aí o que que vem com isso? Avalanche E você acorda com a cama Tudo cagado de baba, saliva Reportamos pra você ao vivo Agora aqui os pontos de alagamento Deixados aqui pelo jovem Que estava dormindo aqui nessa cama Agora você confere aqui comigo Olha lá os pontos de alagamento Os pontos de alagamento Deixados pelo jovem Sabe o que que é? Você acorda e você tem que ir na varanda Torcer o seu travesseiro E aí ele não faz Tem que ir na varanda Torcer Você vai lá na varanda e começa Travesseiro Não, essa de novo não Coisa é tão simples do cotidiano Sabe, não faz mal pra ninguém Mas me dá um negócio Me dá um negócio Que eu começo a ficar assim Eu não sei porque que isso me deixa Tão puto da vida Mas é Quando você está com aquele seu amigo Vocês dois estão mexendo nos seus smartphones Aí ele comenta com você Você viu a foto que o maluco postou no Instagram Aí você fala Ah, eu não vi, cadê? Mostra aí, pô Vamos ver isso aí Como é que tá isso aí Não, pera aí, pô Vou te mostrar Aí Deus já vê lá de cima Já dá aquela olhadinha assim De canto de olho Fala assim Hum, aí não vai carregar, hein Aí não vai É isso aí, não Aí ele pega o celular E fica os dois trouxas olhando assim O sinal estava meio fraco, né? É, tá fraco É, mas não, vamos ver Há um momento mais constrangedor da sua vida Porque ficam os dois idiotas olhando pro celular Dá um olha pro outro Outro olha pro um Dá um olha pro outro Outro olha pro outro Outro olha pro outro Outro olha pro outro Outro olha pro outro Outra coisa que me tira do meu eixo Que eu fico assim Eu... É gente desesperada Nossa, hoje eu tô todo em outros canais, né? Eu tô tudo menos eu hoje Eu tô todo em outros canais Tô nessa lenta Tô todo mil graus chapéus Mas em breve aí Na sua telinha aí Uma loja do canal Inutivismo Pra vocês se endereciar Com os melhores produtos do Brasil Mas então Gente desesperada É um negócio que assim, ó É teste pra cardíaco Quem é que sobe? Eu odeio gente desesperada Porque eu não sou lá uma pessoa muito calma Apesar de eu parecer uma pessoa Completamente serena e tranquila Meu, uma vez eu fui atropelado no metrô Por uma moça O trem tinha acabado de sair da estação Ela tava puta da vida Ela veio Nossa senhora A mulher passou por mim igual tufão Até desarrumou o meu penteado Eu fiquei olhando assim pra ela Aí ela chegou lá na plataforma E como o trem tinha acabado de sair Não mudou nada ela ter corrido igual o Schumacher Porque eu parei lá Eu fui andando tranquilamente E parei do lado dela Tô ficando sem voz Cara, desespero é uma coisa tão horrível Me deixa tão putinho Eu fico tão... Eu fico tão irritado com gente desesperada O cara vê que o ônibus já foi embora Tá dois quilômetros na pendeira Mas não para de correr Não para de correr E aí vai... E pode reparar que esses caras Sempre acham que eles são cavaleiros Jedi Que eles vão com a mão assim E eles acham que eles vão trazer o ônibus de volta com a força Assim ó E uma coisa que me irrita Que é muito nada a ver Na verdade todas essas coisas são meio nada a ver Não era pra irritar uma pessoa normal Acho que eu já tô ficando meio velho Sei lá Eu tenho um negócio com um ditado popular Eu não gosto não Eu não gosto De verdade Sério Eu vou mandar você tomar no pulso Se você falar pra mim Que Deus escreve certo por linhas tópicas É... Não É bem coisa da minha avó Falar essas coisas pra mim Não tô falando que minha avó me irrita Não é isso Não Pelo amor de Deus Minha avó acho que depois do queijo cheddar Ela é a melhor invenção do ser humano Assim Vó Um beijo Linda É porque minha avó é daquelas que eu acho 5 centavos no chão E falo Puta que pariu Podia ser 50 5 centavos eu achei na porra do chão Que merda Daí minha avó já vira Se a vida te der limões Faça uma limonada Que porra de limões A vida acabou de me dar 5 centavos Isso não compra nenhum limão E por que que a vida sempre tem que dar limão? Por que? Por que limão? Por que? Não Por que que é limão? Por que que se a vida te der limões? Por que que a vida nunca pode me dar um lancer da Mitsubishi? Por que que a vida nunca pode me dar sei lá Uma geladeira? Duas portas? Tem que ser limão Limão Que bosta Aí dá pra fazer uma limonada Nem sei lá Toma o limão e transforma numa Coca-Cola E minha avó também tem esse negócio De que roupa nunca é bom o suficiente pra ela Toda vez que eu passo a linha da porta da casa dela Eu posso estar assim Ela vai mandar Pelado de novo Lulu Pelado de novo Lulu Oh meu Deus Uma minhoca das neves Sabe uma coisa que não é legal também? Campainha Eu tô pensando em arrancar a minha campainha fora Porque campainha é tudo bem que as vezes precisa Mas eu quero que se for Eu odeio que toquem a porra da minha campainha Eu não sei explicar o porquê Mas é muito ruim É muito ruim Aí um filhada puta não satisfeito Ele vem e ele toca a minha campainha mais de uma vez Ele toca duas, três vezes a campainha E ele não toca pran Não, ele não toca pran Não Por que que ele vai tocar pran? Por que que ele vai tocar pran se ele pode tocar pran? Aí ninguém aparece lá pra atender o cara Ele pensa o que? Ele fala Pô, ninguém me atendeu Eu vou embora? Não Eu acho engraçado isso Que sempre que toca a minha campainha é uma pessoa que tá lá É uma pessoa que tá tocando a minha campainha Nunca é, sei lá, uma barra de chocolate Um steak triplo do Burger King Nunca é Sempre é uma pessoa que tem lá É um ser humano Eu odeio ser humano Eu queria que fosse um chocolate, sei lá Um helicóptero de controle remoto As coisas legais, entendeu? Por que que tem que vir pessoa tocar a minha campainha? Por que? Eu odeio lidar com gente louca Nessa hora do vídeo você deve tá aí Ah, ah, ah Ah, Lucana, você é mó loucão Ah, você é mó loucão, né? Lucana, você é mó loucão Não Eu tô falando de gente louca de verdade, assim Eu tô falando de gente que tem problema na cabeça, tipo De verdade, assim Sabe? Aqueles problemas que não é nem engraçado Você já teve um amigo que tinha um tesão por inventar coisas? Assim, uma pessoa que você não consegue entender Porque aquela pessoa conta tanta mentira E um negócio que às vezes não dá nem pra você culpar o cara Porque parece que é uma doença, assim É um transtorno Porque são umas mentiras tão sem motivos Eu já conheci amigo que falava que tinha irmão Eu ligava pra ele no telefone Ele, alô, oi, tudo bom, Lucas? Ô, peraí Ah, 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 o Marquinhos, ó, me dá comida aqui Ah, mas aí, eu tô no telefone Ah, mas eu quero agora E aí depois de alguns anos eu descobri que o cara não tinha irmão Nunca teve Nunca teve Meu irmão E o cara inventava que ele tinha um irmão E fazia a voz do irmão no telefone Mas o que que é isso? E às vezes essas pessoas até sabem que você sabe que ela tá mentindo Mas se ela... Ela não liga porque ela é doente É muito triste isso, cara É ruim de verdade Porque eu já fiz amizades, assim, que porra Eu falava, cara, que maluco, firmeza, mano Que cara legal Trocando mó ideia com o cara O cara é gente fina pra caramba, meu Daí ele me solta É, é, é Obrigado É, é, é Mas, ô, quanto que você pagou nesse videogame aí, seu? Puta, cara, sei lá Eu paguei uns dois mil reais, eu acho Foi por aí Uns dois mil Puta, cara, por que que você não me avisou, meu? Eu conheço teu primo meu Que fazia pra você por dois reais, cara Pô, olha que vacilo Você podia ter me avisado, tá vendo? Aí eu já começo a querer chorar, mano Sabe um apocalipse zumbi? Você que assiste The Walking Dead, você deve ver muito disso Você gosta muito da pessoa, mas ela foi mordida Você não tem o que fazer Você só pode assistir ela morrer E dar o golpe de misericórdia na pessoa Porque ela não tem mais volta A gente ali já foi Já foi Mas como assim? O Pokémon Go ainda não lançou no seu celular? Eu já tô jogando faz tempo já É que eu arrumei um jeito aqui Mas só eu consigo jogar Tem o tio meu que tem o Playstation 7 já É sério? Você já deve ter conhecido alguém assim, né? Não é possível que eu sou o único Porque não foi só uma pessoa que era assim, não Isso é um problema da humanidade Eu dou esse pior que cansa É isso aí, galera Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa aí pela ausência Estamos trabalhando em melhorar a qualidade Eu falo tamo trabalhando Mas sou só eu, tá? Mas aqui é telemarketing Então se você gostou do vídeo Eu peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo Se inscreva no canal se você for não Aqui e não for inscrito ainda E me acompanhe nas redes sociais Que estão aparecendo aqui desse lado da tela Ó, tá muito fácil E você perde um monte de coisa Se você não me seguir, entendeu? É ruim isso É ruim, de verdade